Pensa na saudade que eu tava de fazer esse caminho. Tô tão animada. Eu tô sentindo o que essa temporada promete. É o celeiro de lendas que tá de volta, meus amores. Novos peões, novas tretas, uma sede novinha em folha. O que que tá acontecendo aí atrás? O que que você tá aprontando aí, filhote? Tá ansioso, né? Eu também tô ansiosa, então sabe o que você faz? Aproveita esse seu pneu lindo e novo, sai rasgando pra sede e mostra pra eles que foguete não tem ré. Nesta segunda, 10h30 da noite, ao vivo, A Fazenda, baseado em histórias reais.